É isso. Bom dia a todos os irmãos e irmãs. Vamos cantar a oração de São Francisco, número 122. Amém. 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 É de descontar e julgar o alvorecer O novo alvorecer da pátria oriental Irradia, dourada, gozadeira do nosso viver Para toda a humanidade é tempo de ser par Cada franco está maduro Podemos já correr Anjos e santos agora estão Querendo ajudar Pois desejam participar Do banquete do grande Senhor O novo alvorecer da pátria oriental Irradia, dourada, gozadeira do nosso viver Quando sair do desarei a flor do coração de Deus Viviremos felizes Pois somos Filhos de nosso país Santos e sábios agora estão Tomei ao céu Tomei ao mal de fé Pois esperaram por muito tempo Afinal o dia chegou O novo alvorecer da pátria oriental Irradia, dourada, gozadeira do nosso viver O novo alvorecer da pátria oriental 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 Deus te trouxe aqui Para aliviar O seu sofrimento O novo alvorecer da pátria oriental E no amor ao pé Outro Tillon O princípio ao fim Em todos os seus momentos Se parará E ainda se vier Noites mais joelhas Se a luz me exata for O Senhor estará contigo O mundo pode abrir Fazer você chorar Mas Deus se quer sorrir E ainda se vier Noites mais joelhas Se a luz me exata for O Senhor estará contigo O mundo pode abrir Fazer você chorar Mas Deus se quer sorrindo Seja por o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor vem a alegria Pois Deus é a melhor E não te deixará sofrer Oh, Deus te abençoe a ti Para aliviar O seu sofrimento Oh, Deus te abençoe a ti Do princípio ao fim Do princípio ao fim Em todos os seus valentos Parará E ainda se vier Dois mais joelhas Se a luz me exata for O Senhor estará contigo O Senhor estará contigo O mundo pode abrir Fazer você chorar Mas Deus se quer sorrir Do princípio ao fim O Senhor estará contigo O mundo pode abrir Mas se você chorar Mas Deus se quer sorrindo 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 Meu coração é do meu mestre O meu caminho é do mestre Minha esperança é meu mestre A Deus eu entreguei O barco do meu ser Entrei no mar afora Pra longe eu naveguei Não vejo mais o paz Só Deus se quer sorrindo A minha vida é do mestre Meu coração é do meu mestre O meu caminho é do mestre O meu caminho é do mestre Na solidão da vida Eu pude perceber O quanto Deus me ama O meu caminho é do mestre 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 Amém. Pare de ficar sofrendo, angustia e dor Com esse seu complexo inferior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você, o Espírito Santo se move em você Até contigo, inestremíveis, inestremíveis Aí você pode então receber Que pra ele há algo importante em você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor Verdadeiro dos pais está com você Você tem o valor Verdadeiro dos pais se move em você Você tem o valor Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Indestremíveis, indestremíveis Indestremíveis Aí você pode então perceber Que pra ele há algo importante em você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Você tem o valor O Espírito Santo se move em você O Espírito Santo se move em você Você tem o valor O Espírito Santo se move em você O Espírito Santo se move em você Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Vem ofrecer Vamos bastante pois Às vezes Pra Deus ouvi O Espírito Santo se move em você Vem ao povo de todo lugar Unidade buscar É o seu prédio Sonho pra sempre O paixão é todo Ele Ele Todo o povo se uniu Pra fazer uma Nação unida Pra se viver em paz A nossa bandeira Colocar No ar tudo o mundo te merece No azul do mar Pacífica Pra viajar Espatava de todo O povo se uniu O povo de todo lugar Unidade buscar E agora Tudo o mundo é história De novo O que você faz Reuni Reuni O povo se uniu Pra fazer uma Nação unida Para se viver em paz Lação forte A depender Rapaz Na nova terra E cantaremos Cantaremos Todos o coração do Senhor O povo se uniu O povo se uniu O povo se uniu O povo se uniu Pra fazer uma Nação unida Para se viver em paz Só as rimas O povo se uniu O povo se uniu O povo se uniu E os irmãos se uniu Reuni E as irmãs Reuni Reuni E os irmãos se uniu E os irmãos se uniu Todos os irmãos se uniu Todos os irmãos se uniu O povo se uniu Todo o corpo se uniu O povo se uniu O povo se uniu E as irmãs E as irmãs Para os irmãos Acho que tem parte Vamos dar com bastante força Para os irmãos Eis que agora tem trigo A dor de mim E casinha A dor de coro A dor de coro A minha mãe A dor de coro Como a luz do deserto E com a luz Assim foi o ideal A dor de coro A dor de coro A dor de coro Só no amor Só no amor Só no amor E se dá Sem nada esperar A dor de coro A dor de coro A dor de coro A dor de coro Só no amor A dor de coro E o tempo já levou E o tempo já levou E o tempo já levou querido amado e precioso os pais se deixarem a sua comunidade agradecemos imensamente a vós por mais este dia de vida e saúde que tenhamos consagrado neste domingo de manhã na vossa casa pai inspira o vosso filho que transmita pai as palavras necessárias para nos dar motivação para nos dar inspiração para se deixarem para que assim possamos estar passando para mais uma semana mais uma jornada de nossas vidas para se deixarem estamos vivenciando uma época muito difícil devido a pandemia mas sabemos que nós ainda temos a esperança pais se deixarem de poder fazer esse mundo melhor sabemos que nós somos os vossos representantes aqui na terra vivos pais se deixarem e que nunca houve pais se deixarem isso na história realmente somos muito gratos a vós por sermos essas pessoas escolhidas como famílias abençoadas e assim pai através dessas palavras possamos estar transmitindo o vosso valor transmitindo pai o exemplo necessário para que assim convençamos este mundo a retornar a vós que possamos compreender pai a cada palavra para que assim nós possamos nos unir com a verdadeira mãe e assim tornar o sonho de Deus possível sabemos que nós somos a vossa única esperança e que assim pais se deixais possamos cada vez mais avançar cada vez mais nos unir como irmãos e irmãs e assim trazer essa vitória para vós pais se deixais agradecemos a todas as pessoas que estão aqui presentes e todas as pessoas que estão nos assistindo via internet e aquelas pessoas que não poderam vir continuando a vida saúde e luz dessas pessoas e assim possamos estar nos encontrando mais uma vez semana que vem muito obrigado por tudo mais uma vez ora tudo isso em meu nome Hannah Modice filho da sua uniração membro de uma família abençoada central pela benção adiu vamos receber nosso pastor Inahan Almeida com uma grande salva de palmas bom dia a todos irmãos e irmãs vamos assentar sejam todos muito bem vindos a sede de Santamaro vamos dar início a mais um sermão dominical hoje infelizmente novamente estamos com problemas de internet apesar do pessoal ter vindo já por três semanas técnico arruma cai de novo então novamente hoje infelizmente o pessoal está em casa só vai conseguir assistir um pouquinho mais tarde então assim que terminar o sermão nós vamos estar subindo esse vídeo para a internet o pessoal pode também estar acompanhando as palavras de hoje bem pessoal preparei um tema hoje baseado até na pesquisinha que a gente começou a fazer lá no facebook sobre aquilo que os irmãos gostariam também lógico que naturalmente que temas providenciais é uma coisa que a gente não pode escolher então sempre que surge uma nova providência naturalmente que a gente tem que se focar nessa providência mas é natural que muitas vezes no nosso curso de vida de fé surgem questionamentos sobre diversas coisas e pelo menos dentro da nossa pesquisa que nós levantamos o maior questionamento estava cerca da questão do mundo espiritual não preparei um tema focado nesse questionamento de muitos irmãos o título do sermão é nossa morada no mundo espiritual pessoal onde será que nós vamos morar no mundo espiritual alguém já se questionou vocês já se perguntaram sobre isso será que o pessoal já se questionou sobre esse ponto aonde nós vamos morar onde é que você vai morar essa carlos o senhor que é o corretor diz pra gente eu quero viver em casa lá em cima você quer viver em casa lá em cima no novo onde o senhor estava no meio do céu pessoal é um questionamento interessante muitas vezes nós nos perguntamos porque é uma situação desconhecida onde nós vamos ficar o que será que nós vamos fazer como será que vai ser lá do outro lado querendo ou não mais dia menos dia todo mundo vai ou não tem alguém que não vai eu queria não ir mas infelizmente não tem jeito todo mundo está nessa fila então as palavras de hoje eu baseei no livro as confissões de santo agostinho revelado a partir do doutor san humli foi um livro que saiu se não me engano em 2010 se eu não estou enganado se minha memória não falha saiu em 2010 infelizmente acabou já a publicação não tem mais dele publicado mas é um livro que eu acho bem interessante para quem não sabe só para o pessoal se contextualizar um pouco doutor san humli ele foi uma das pessoas que apoiou muito o velheiro pai foi uma pessoa que escreveu e sistematizou o livro que nós conhecemos como pensamento da unificação também é um livro que não existe mais para venda mas é um livro que foca num ponto de vista científico a explicação do princípio divino revelada pelos herdeiros pais então para as pessoas que tem essa busca pelo lado científico a crítica contra a proposta ao comunismo tudo isso quem fez foi o doutor doutor san humli e pós sua ascensão ao plano espiritual então o doutor san humli ele começou a mandar uma série de mensagens para a terra ele sempre foi curioso sempre foi um erudito uma pessoa um cientista para tentar entender essas coisas naturalmente que ao chegar ao plano espiritual ele começou também a mandar uma série de mensagens sobre como que era esse plano espiritual e esse tema do sermão de hoje a gente vai ver essa percepção revelada a partir do doutor san humli mas vindo a partir dos apontamentos a partir da percepção de santo agostinho quem foi santo agostinho os católicos devem conhecer um pouco mais ele ele santo agostinho foi vamos dizer assim de certa forma ele foi o primeiro santo que começou a abrir as portas da igreja para o mundo para o mundo convencional por quê? se a gente pega a história do cristianismo o cristianismo pós-crucificação de Jesus ele começa a ser extremamente perseguido principalmente a gente pega os imperadores romanos e por 400 anos permanece essa perseguição onde é crime literalmente é crime você ser cristão é crime você confessar a crença ao cristianismo a crença a Jesus existem alguns fatos específicos que de certa forma conduziram a ter esse sentimento para com o cristianismo por exemplo por volta do ano 60 50, 60 depois de Cristo quando um dos apóstolos o apóstolo Paulo foi a Roma lá ele converteu uma concubina do imperador Nero isso é um dos fatos bem externo não está relatado em bíblia nem nada apenas na história na história mesmo e diz a história que Nero gostava muito desta concubina e quando ela não quis mais praticar esses asos ela se converteu ao cristianismo diz que ele ficou muito revoltado e a partir disso ele queria o que de Paulo chamado Saulo anteriormente ele pediu a cabeça queria que o matasse só não foi crucificado por ser o imperador romano que aí a oleia romana não permitia então Nero mandou que cortasse a cabeça de Paulo e a partir disso a gente vê muitas situações ali de perseguição para com o cristianismo a partir desse momento como falei a palavra cristão ser cristão ele se torna um crime começa a perseguição uma forte perseguição além daquela que já havia agora pelo império pelo império romano e por 400 anos permanece dessa forma até que quando no ano 350 depois de Cristo Constantino ele manda cessar o imperador Constantino manda cessar essa perseguição ao cristianismo e no ano 392 depois de Cristo o imperador Teodosio I ele manda ele ratifica o cristianismo como a religião agora oficial de Roma então observe nesse momento o cristianismo deixa de ser uma seita deixa de ser aquilo que chamava-se seita dos nazarenos deixa de passar por um período de perseguição e agora começa a ser algo oficial algo que todo mundo tem que tem que ser nesse momento nesse período de transição é quando aparece aí Santo Agostinho então Santo Agostinho ele vem em uma das suas obras chamada a cidade de Deus ele começa a chamar o cristão para que venha confessar sua fé então ele começa a anunciar olha cristão você não precisa mais ficar escondido você não precisa mais ter medo de falar que você é cristão agora o cristianismo é oficial então ele começa com esse ideal das pessoas realmente estabelecer o reino dos céus estabelecer a cidade a cidade de Deus então podemos dizer que Santo Agostinho foi um importante santo que apareceu dentro da história do cristianismo que fez esse chamado que fez de certa forma esse trabalho lógico não vou aprofundar dentro da história de quem foi Santo Agostinho porque esse não é o tema propriamente do sermão mas recomendo depois os irmãos também procurem para saber um pouco mais como foi sua história a gente vê é interessante que Santo Agostinho é uma pessoa muito do mundo a mãe dele a senhora Mônica tinha um problema muito grande com ele olha é bem interessante para quem depois quiser procurar para quem quiser aprofundar aí dentro da história então vamos ver pessoal como que será nossa morada no mundo espiritual baseado na percepção desta pessoa desse santo católico chamado Santo Agostinho vejamos lá o reino da unificação no mundo espiritual e o que vai ser isso aí o reino da unificação no mundo espiritual deve ser bem pouco conhecido para vocês vocês já ouviram tal nome como o reino dos céus e paraíso mas talvez haja alguns que já ouviram sobre o reino da unificação do mundo espiritual simplesmente falando este reino pode ser chamado de vila da unificação onde de 80 a 90% dos residentes são membros da igreja da unificação vivendo juntos com os outros que não são que não são membros já ouviu falar sobre isso? alguém já chegou a ler sobre isso eu lembro um sermão muito na parte do meu pai que comentou alguma coisa sobre sobre esse tema observe aqui o que é esse reino da unificação as palavras do Dr. São Rubio no livro A Realidade da Terra e o Mundo Espiritual ele comenta alguma coisa sobre os diversos níveis do mundo espiritual então observe ele falava assim na casa do meu pai há muitas moradas o que isso quer dizer? quer dizer que há diversos o que? diversos diversos níveis muitas de uma forma geral o mundo conhece basicamente quais níveis? o inferno o reino dos céus e o paraíso mas além desses três há muitos mais outros outros níveis cada livro de acordo com a atitude de acordo com a vida que a pessoa levou para o salão da terra ela vai ser direcionada para esse determinado nível então nós vemos por exemplo em alguns relatos sobre o mundo espiritual que existem níveis ali onde só tem por exemplo bandidos então observe que dentro desse nível se vai uma pessoa que tem um nível diferente muitas vezes ela vista de uma forma que as pessoas não querem então por exemplo um caso hipotético aqui então imagina que se entra um estuprador dentro de um nível onde só tem ladrões os ladrões fazem o que? não, você é mais pecaminoso que nós sai daqui afasta-se daqui da mesma forma são níveis também mais elevados então imagina um nível onde só há santos então se uma pessoa problemática chega até este nível quando ocorre essa situação o que a pessoa sente lá? ela naturalmente ela é expurgada ela é tirada para fora então de forma análoga conforme foi ligado sobre a terra aquilo que nós denominamos igreja de justificação Jesus falou assim tudo aquilo que é ligado na terra também acontece o que? é ligado também no céu no reino no reino dos céus então nos céus também surgiu um outro local que Santo Agostinho determina ele nomeia como o reino da unificação no mundo espiritual pessoal esse reino de unificação no mundo espiritual é reino dos céus não é reino dos céus podemos dizer que é um local ainda de espera para aqueles que vão adentrar dentro do reino dos céus porém existem algumas particularidades com relação a esse reino entre elas Santo Agostinho fala que cerca de 80 a 90% das pessoas que lá residem são pessoas que membros da igreja de unificação que conhecem os verdadeiros pais que tem esse entendimento e os 10% a gente vai ver 10 a 20% são aquelas pessoas que ainda estão a conhecer que estão começando a adentrar dentro dessa outra realidade olha mais eu não vou falar aqui sobre o reino dos céus ou o paraíso vou falar apenas sobre o reino da unificação no mundo espiritual neste reino a maioria das pessoas que serviram e viveram com os herdeiros pais na terra antes de virem para o mundo espiritual estão vivendo juntos realizando atividades e organizando eventos como faziam na terra muitas vezes a gente tem a percepção que olha não vejo a hora de acabar essa vida na terra para acabar essa correria para acabar nesse dia a dia especialmente igreja de unificação é sempre evento 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 tem isso tem que fazer aquilo tem que fazer aquele outro pessoal observe que muda no mundo espiritual enquanto o reino dos céus ele não for completamente realizado nós ainda teremos que testemunhar no mundo espiritual então observe que dentro das palavras de santo Agostinho ele diz que mesmo lá no mundo espiritual as pessoas estão fazendo o que continuamente e estão organizando o que estão organizando eventos como faziam como faziam na terra para qual finalidade para qual objetivo testemunhar testificar os verdadeiros ué mas eu achava que quando eu entrava no mundo espiritual eu já ia saber de tudo assim como na terra também no mundo espiritual significa dizer que será que tem muito trabalho ainda no mundo espiritual eu acho que tem menos trabalho na terra talvez que no mundo espiritual porque na terra são só 7,8 bilhões 7,6 bilhões e no mundo espiritual são quantos espirituals é um pouquinho a mais coloca um pouquinho a mais é muita gente realmente aí a mais olha lá no mundo espiritual a condição a condição que ter vivido com os reinos pais na terra constitui um enorme mérito no reino da unificação no mundo espiritual há um tipo de esperança e de alegria que não existem em outros reinos no mundo espiritual ali há oportunidades de educação especiais de vários níveis esse lugar não é o reino dos céus nem o paraíso e os que neles residem também esperam alegremente alcançar o reino dos céus no futuro por esse motivo elas estão sempre ativas e cheias de vidas olha pessoal o fato muda completamente a vida da pessoa o fato que a pessoa um dia tenha convivido com os outros pais na terra isso constitui isso o que? um enorme foi um enorme mérito mas como assim? que mérito é isso? imagina pessoal como vocês sentiriam hoje se um apóstolo de Cristo se por exemplo o apóstolo Pedro se João se Tiago né se Paulo qualquer um deles chegasse quem estivesse sei lá como vocês sentiriam hoje? olha imagina quando hoje teremos um sermão e hoje o apóstolo Paulo hoje o apóstolo Pedro transmitirá o sermão como vocês sentiriam? seria uma coisa será que é uma pessoa diferenciada? é uma pessoa diferenciada por que é diferenciada? porque entre outras coisas dentro apesar daquilo que fez foi também uma pessoa que viveu com quem na terra? que viveu com Cristo enquanto estava na terra similarmente é a nossa situação é a nossa posição que temos por conviver por termos oportunidade de conviver não apenas conviver mas por assistir aos outros pais então observe muitos de nós de acordo com as nossas ações poderemos ser visto como os apóstolos como os discípulos vamos colocar assim novamente falando de quem todos os verdadeiros pais então só este fato já se constitui em uma coisa de enorme mérito no plano no plano espiritual então observe que lembra desse livro a realidade da vida na terra no mundo espiritual do professor Mourinho também ele comenta que dentro do mundo espiritual intermediário havia também um local diferenciado ali para os membros da unificação não sei que recorde para ler essa parte lá no livro então ele fala que apesar de todas as pessoas muitas vezes estavam com estado extremamente extremo sofrimento mas esse local era um local onde as pessoas podiam podiam de certa forma estar com uma situação mais pacífica numa situação mais calma do que as outras do que as outras pessoas e de uma forma geral era um local que não era permitido que vamos colocar assim pessoas de fora de certa forma estivessem estivessem ali singularmente seja esse reino que o Santo Agostinho fala sobre o reino da unificação no plano espiritual olha lá os espíritos que habitam em outras regiões do mundo espiritual do outro lado porque os residentes de outros reinos espirituais normais parecem não ter esperança isto é porque eles recebem uma educação sem propósito e sem direção desse modo suas vidas viárias carecem de uma visão do amanhã as pessoas do reino da unificação no mundo espiritual estão trabalhando duro para levar a verdade dos reis dos pais para aquelas pessoas frustradas então observe pessoal qual a grande diferença da igreja da unificação para as pessoas da igreja da unificação para as pessoas de outras iluminações ou mesmo as pessoas do resto do mundo inteiro a grande diferença é que nós temos um objetivo nós temos um objetivo claro não apenas um objetivo claro mas nós temos um caminho claro sobre o qual nós podemos alcançar este objetivo se você pegar por exemplo o mundo cristão de uma forma geral o objetivo deles também é claro qual é o objetivo do mundo cristão? é o que? é alcançar o que? o reino? o reino dos céus mas aí a pergunta como? como você vai alcançar o reino dos céus? por Jesus mas quando? não sei mas um dia a gente observa que não tem não é claro o caminho não é claro como você vai chegar até este não desejado reino dos céus o que já é diferente por exemplo para os membros da igreja da unificação então o primeiro que é uma educação a gente tem foi nos revelado a partir dos reino dos pais um caminho um processo pelo qual nós podemos alcançar esse reino dos céus para esse caminho para esse processo é aquilo que nós chamamos de que? é uma palavra que ninguém gosta não é? restauração através de indenizar indenização então por este caminho recebendo a bênção recebendo os reino dos pais pagando tudo aquilo que se deve nós podemos então alcançar o reino dos céus então apesar de ser um caminho ser um caminho difícil é uma direção é um caminho que foi pavimentado que foi aberto pelos reino dos pais e isso nos faz ter nos faz ter esperança nos faz ter uma direção um propósito de vida o pessoal observa que hoje quantas pessoas estão vivendo sem propósito algum quando a gente analisa por exemplo até acho que me bem no sermão atrás isso foi sermão passado retrasado sobre você sabe qual é a segunda maior causa de mortes dentro do Brasil hoje segunda maior atrasa apenas de acidentes de cá mobilíssimos suicídios não sei quem falou estava todo mundo com não é agora as bocas se mexendo mas é o suicídio não é o pessoal fica no suicídio o que leva uma pessoa a cometer suicídio essa pessoa ela perdeu o que ela perdeu o seu propósito de vida ela perdeu sua motivação a razão para continuar sobre sobre até isso principalmente está acontecendo cada vez mais sobre quem sobre jovens então cada vez mais os jovens estão caminhando sem sem direção e isso faz porque eles percam as esperanças observa por exemplo as igrejas é lógico esse momento agora de pandemia que é natural para muitas pessoas ainda permaneçam em casa pela questão de proteção como a questão de se cuidar até dessa questão do vírus mas de uma forma geral quando você anda dentro das igrejas as pessoas que lá estão já são aquelas pessoas que já estão próximas vamos colocar isso de certa forma estão mais próximas de alentar aonde? no plano? no plano espiritual normalmente os jovens que estão ainda na flor da idade mas estão aonde? estão preocupados com Deus? não estão por que não? ainda jovem jovem demais só falava até uma uma historinha uma vez que eu vi mostrava uns desenhos aí mostrava pessoas chamando diversas pessoas de diferentes idades para a igreja e sempre as pessoas ali tinham que tinham desculpas então quando o rapaz ia lá chamar o jovem ele falava não, agora não está cedo demais eu sou jovem demais ainda para buscar para buscar a Deus e aí mostrava esse jovem esse jovem ia crescendo e estudava e começava a trabalhar aí falava não, agora não dá por que não dá? estou sem tempo estou sem tempo para buscar a Deus agora tenho que trabalhar tenho que fazer isso tenho que fazer aquilo e mostrava agora esse adulto já crescendo e ele construiu uma família agora tinha filhos agora fala desculpa que ele dava agora tem os filhos que estão ocupados mas não dá tempo tem que trabalhar tem que cuidar dos cintos tem que fazer isso cuidar da casa tem que pagar tem que fazer aquele outro não dá mais tempo e conforme ia passando aquele adulto agora ia ficando o que? ia ficando velho seu corpo já não respondia mais e agora fala desculpa que ele dava agora estou cansado cansado demais já estou ruim não consigo mais ir buscar a Deus e na última que o último quadrinho mostrava ali uma sepultura e ali falava agora é tarde tarde demais para buscar para buscar a Deus apesar de ser uma historinha simples acho que nos denota também nessa situação pela qual o mundo passa hoje cerca dessa busca dessa busca de Deus não me serve que o mundo muitas vezes não encontrou um sentido não encontrou um propósito diferentemente da igreja de educação que temos claramente um objetivo temos claramente um caminho que sabemos claramente qual é o processo sobre o qual nós podemos realmente alcançar esse padrão de reino de reino dos céus olha lá devemos ser capazes de mudar as pessoas em nosso ambiente as pessoas no reino da unificação no mundo espiritual estão vivendo e esperando pela vinda dos meus pais e esta visão os pais sentirem-se refrescantes o interessante aqui é que quando outras pessoas comuns vêm para este reino e convivem com os residentes daqui tendem a assemelhar-se aos residentes e mudam suas maneiras de de agir pessoal achei interessante essa passagem porque o reino pai sempre fala assim que nós temos que ser as pessoas capazes de mudar mudar o nosso ambiente bom dia bom dia bom dia senhor carlos bom dia bom dia senhor carlos sim não é observe pessoal que em qualquer lugar que cheguemos nós devemos ser influenciados por aquele ambiente ou nós devemos influenciar o ambiente nós devemos ser quem? os influenciadores mas eu pergunto hoje o que está mais a acontecer estamos mais a ser influenciados ou mais a influenciar infelizmente de uma forma geral de se perceber lógico existem suas exceções mas de uma forma geral estamos mais suscetíveis a sermos influenciados pelo ambiente e influência essa influência é uma coisa que a gente precisamos nos atentar porque o que o ambiente hoje está colocando está imputando para a juventude para a família quais são os trejeitos quais são as características os dop mas os pensamentos que estão a vir deste ambiente certo nós percebemos de uma forma geral não vou nem aprofundar detalhar sobre isso nós sabemos que esses pensamentos não são realmente dentro daquilo que é a vontade da vontade de Deus então observe que dentro desse ambiente no plano espiritual as pessoas que lá chegam elas mudam as suas maneiras de agir de acordo com o que? de acordo com a vivência de acordo com o padrão das pessoas que lá do lar resíduo assim também temos que ser cada um de nós dentro de nossas casas dentro de nossas famílias então por exemplo muitas vezes a gente vê tem aniversário tem isso tem aqui hoje nesse ano acho que nem tanto acho pouquíssimas pessoas conseguiam fazer festinha de aniversário mas a gente sabe que sempre quando tem uma festa de aniversário alguma coisa aí vai convidar os amigos que são da igreja normalmente o pessoal lá de fora faz o que? eles costumam tomar uma cervejinha fazer mais o que? é um é um vinho é um negócio aquilo, aquele, aquele outro pessoal eu falo pra mim mesmo particularmente muitas vezes convidei também pessoas pessoas que não são da igreja porque a gente tem um relacionamento não rende relacionamento pra algum aniversário pra alguma coisa mas as pessoas já sabem se entrar na minha casa a pessoa pode entrar mas ser incompreendido não pode, não pode entrar as pessoas sabem até quando eu vou por exemplo na casa de pessoas que alguém me convida eu recordo uma situação uma vez um rapaz que me convidou pro aniversário do filho dele é um rapaz amigo não é uma pessoa da igreja mas é uma pessoa que a gente tem um bom relacionamento tá tentando também testemunhar eu fui lá na casa dele naturalmente uma pessoa de fora tinha bebida tinha isso aquilo, aquilo e outro e aí eu lembro que tinha uma pessoa lá um da casa dos convidados que eu também conhecia ele já estava meio estava meio negro também já estava meio meio feliz e aí ele pegou um copinho aí ele falou assim lógico, não era lógico, não era desse tamanho aquele copinho pequeno aí ele falou tá aqui, toma aí ele pegou o copo encheu o copo e colocou assim do meu lado e começou a falar você vai tomar esse negócio aí não, obrigado eu não quero não gosto disso não mesmo não, é só um barinho não tem problema não vai acontecer nada aí o rapaz que me comentou sabendo já a situação falou para de encher o saco dele que ele não bebe no fim ele é pastor ele não pode beber não sei o que já começou a me acortar e o cara lá incentiu ele tentando tudo que poderia fazer eu tomar aquele negócio eu estava vendo lá com o corredorzinho assim e era o bolo que estava no caminho do banheiro ele volta aquele rapaz passou a jaqueta dele pegou no copo e olha o copo o chão quebrou caiu tudo aí o dono da casa o pessoal está avisado está vendo olha como é que Deus deu um vibramento para ele a situação então observe é aquilo que nós falamos nós temos que realmente impor aquilo que nós somos impor aquilo que é o nosso pensamento aquilo que é os nossos valores para que o mundo passe também a nos respeitar sob essa ordem sob essa também todas as situações mas as pessoas do reino da unificação estão sempre entusiasmadas testemunhando para as novas pessoas que estão conhecendo o princípio divino pela primeira vez eu tentei descobrir como algumas pessoas que não vivem para o viver ou para os ventos pais na terra foram admitidas naquele reino descobri que a maioria delas não viveu uma vida confortável voltada apenas para os seus próprios benefícios na terra assim elas podiam abraçar facilmente o princípio porque já tinham tido a experiência de viver para os outros então observe que embora algumas pessoas não desceram e viviam nesse ambiente do plano espiritual não tivessem conhecido ao princípio mas por terem levado uma boa vida por terem tido boas ações que passavam na terra puderam mais mais facilmente receber o princípio benefício do princípio no plano espiritual então a partir disso as pessoas puderam também a partir dessa situação conviver também dentro desses ambientes mas uma coisa que me chama atenção aqui pessoal é um fato que talvez dê para mim um tempo eu pensava dessa forma porque antes de ter mais esse entendimento eu tinha a percepção de que quando entrasse no mundo espiritual tudo ali seria então revelado eu já saberia tudo eu já saberia os meus pais eu já saberia mas o que serve não é bem bem assim mesmo no plano espiritual as pessoas continuam em um estado de ignorância e precisa ser sanado se a gente tiver por exemplo a entrevista do doutor São Comuní fez por exemplo com João Batista vocês procurarem a realidade daquilo espiritual tem que usar a entrevista lá tem uma parte que ele comenta que João Batista sempre continuava junto ali com seus discípulos fazendo as mesas sem achar que o mundo conhecia aquilo que havia passado na época ali de Jesus tanto que quando o doutor São Comuní começa a falar dos escritos vivos tudo a situação ele sente completamente assustado por como as pessoas sabiam daquelas verdades aquilo que havia acontecido naquela época então observe que o mundo de acordo com o nível do mundo espiritual as pessoas permanecem em seus estados de ignorância os mesmos estados de ignorância que as pessoas tinham enquanto estavam sobre a terra olha lá o mundo espiritual terá que ser testemunhado no reino da unificação do mundo espiritual muitas pessoas entram e saem livremente ali são realizados muitos cursos do princípio seminários e documentos e workshops muitas denominações religiosas reúnem-se aqui e eu não consigo distinguir facilmente a qual seita religiosa eles pertencem podemos dizer que este é o lugar de entrada para receber os herederos pais já que a atenção e o amor de Deus está presente aqui todos sempre desejam ficar aqui mas somente porque as pessoas receberam a educação do princípio não significa que elas podem ficar aqui automaticamente também mesmo após receber esta educação aqui eles estão livres para voltar para casa assim como assim como na terra não me serve pessoal mais ou menos o mesmo processo da conferência muitas vezes a pessoa vem aqui na conferência ouve o princípio fica radiante fica cheio de vida mas retorna para sua casa retorna sua vida cotidiana então observe o mesmo exatamente como na terra é um processo também que vai demandar muito tempo esse lado continuamente vão sempre fazendo o que? estão fazendo workshops encontros economia de palestras no princípio está precisando de gente para ajudar alguém quer ir pessoal? voluntários trabalha com emprego garantido esse ninguém quer mas realmente precisa observe que o mesmo plano espiritual também necessita-se de pessoas qualificadas que possam ajudar para concluir para conduzir esse trabalho da providência o mais rápido possível se não vivermos o princípio não seremos aceitos no reino da unificação olha lá se não vivermos o princípio não seremos aceitos não é conhecer se não vive se não viver tem diferença? tem a grande diferença entre conhecer ser e viver olha lá para poder viver nesse lugar você tem que ter vivido uma vida no princípio assim como ter vivido com os reis dos pais aqueles com sérios pecados não podem viver aqui nem mesmo tendo convivido fisicamente com os reis dos pais na terra o reino da unificação no mundo espiritual é um lugar que todos no mundo espiritual desejam ficar é um lugar que manifesta a glória dos reis dos pais além disso é um lugar cheio de amor se enquanto você estiver na terra souber programar-se e seguir seu propósito corretamente dando assistência aos reis dos pais você poderá vir para cá eu creio que essa é a vida mais sábia que alguém pode que alguém pode levar então não é por exemplo porque eu sou uma família abençoada porque eu conheci os verdadeiros pais porque eu fiz isso eu fiz aquilo que eu posso conviver que eu posso estar dentro deste local dentro desse ambiente então observe que se eu tiver certos problemas dentro da minha vida problemas fora do princípio naturalmente mesmo nesse lugar que serei eu serei expurado não serei bem-vindo bem-vindo a ficar por isso o Santo Agostinho nos adverte sobre a situação que devemos realmente ter atenção sobre a forma a qual estamos conduzindo nossa vida enquanto estamos enquanto estamos aqui aqui na Terra a graça de ter vivido na época do Messias eu sempre me sentia amadurado por ter perdido o benefício da idade para receber o Messias mas eu tenho estudado ansiosamente o princípio da unificação e invejo intensamente dos membros da igreja da unificação vocês não tem ideia do quanto eu os invejo pois puderam ver o grande Mestre na Terra e viver junto dele por um bom tempo eu sofri imensamente por não ter tido esta oportunidade mas para compensar e depois de pensar que aqui ainda há muitas pessoas que não acreditam no Mestre eu me determinei a apresentá-los a elas eu fiz isso primeiramente para me libertar de minha própria de minha própria missão não é? não observem pessoal isso por nada é um grande mérito não é? temos vivido na época não é? do Senhor de Segunda Divina mas por outro lado não é? novamente vamos usar aquele termo com grandes poderes também vem grandes do que responsabilidade é um grande mérito mas por ser um grande mérito se eu falho aquilo também se torna um grande o que? um grande pecado temos um grande mérito de ter conhecido os verdes dos pais mas conhecer os verdes dos pais é uma coisa assistir aos verdes dos pais é outra coisa completamente diferente será que nos dias de hoje será que nossa vida eu posso dizer que tenho levado uma vida realmente assistindo aos irmãos pais será que para as minhas futuras gerações porque nós seremos lembrados com certeza a partir de nós virá gerações futuras que conhecerão que seguirão né? e talvez lá imagina que 100, 200, 300 anos as pessoas lembraram olha meu tatataravô né? meu tatataravô fulano e tal ciclando olha ele viveu junto com o senhor de Deus mas sabe o que ele fez? aham o que será que ele fez? talvez alguém vai falar não sou tatataravô não fez nada está aqui está aqui o registro dele aqui cadê as realizações dele? ele não fez nenhuma ele não teve nenhum filho espiritual lá ele não fez pesquisa espiritual ele não assistiu ele é um Judas e aí? pesado não é essa pergunta? é verdade como vai ser nossa vida? como vão ser lembrados dentro da nossa dentro da nossa dentro daquilo que nós que nós fizemos? uma advertência aos unificacionistas aos membros unificacionistas olha lá eu acho que os membros da unificação na terra que estão vivendo sob a sombra do Messias da humanidade e dos herdeiros pais deveriam ter o espírito dos herdeiros pais e ir pelo caminho dos pioneiros da humanidade ensinando-a e disciplinando-a como verdadeiros professores e filhos dos herdeiros pais no entanto eu estou muito triste ao ver que um grande número de pessoas na terra ainda não conhecem a estatura e valor dos herdeiros pais todavia através desta mensagem eu espero poder comunicar a realidade para as pessoas na terra pessoal o que é seguir pelo caminho dos pioneiros o que um pioneiro faz? pioneiro é aquele que vai fazendo o que? que vai desbravando o caminho alguém já desceu ali como é que chama? lá em São Bernardo não tem aquele negócio que desce até Santos lá como é que chama aquela estrada? alguém lembra? alguém já foi por lá? eu esqueci o Polo Agricolístico da Serra do Mar eu acho que é uma coisa assim então tem um local lá que você desce que você só pode ir a pé na bicicleta onde você vai passar pela trilha que os primeiros colonizadores quando chegarem em São Paulo eles fizeram então tem lá uma estrada tinha uma estrada de Lorena tudo de pedrinho o pessoal subia ali com o negócio com o cavalo com as coisas chegavam lá no Porto Santo chegavam Portugal que vinha de outros países da Europa então você vê você vai olhando lá sempre começa a imaginar meu Deus como é que o pessoal o Mar fizeram aqui esse caminho então você vê lá os casarões que tinham daquela época das figuras das grandes figuras da época dos ricos das pessoas da família real realmente uma coisa bem interessante mas ao mesmo tempo você vê como começa a perceber também o quão difícil foi travar aquele caminho você pega por exemplo a história do próprio cristianismo os primeiros cristãos por exemplo o próprio apóstolo Paulo não sei que conhece mais um pouquinho aprofundado a sua história mas durante seu período antes de seguir para Roma onde foi decapitado e foi por diversas vezes mesmo em Jerusalém foi açoitado foi açoitado cinco vezes foi jogado inúmeras vezes dentro da prisão passou anos preso mas mesmo assim sempre sempre continuava não por que isso? e aí isso é exatamente aquele espírito pioneiro aquele espírito que realmente devalha a minha palavra será que nós pegarmos hoje fazer uma reflexão será que nós temos realmente ainda pouco desses espíritos e que pede por exemplo esses primeiros cristãos os cristãos ou mesmo da nossa própria denominação da nossa própria igreja você pega o começo imagina quando o embaixador chegou aqui ao Brasil pessoal imagina você chegar o Eduardo Pai fala olha vai lá para o Brasil começa a missão do Brasil chegou no aeroporto e agora para o Altebaia já tiveram já tiveram essa sensação já pararam para reentender como que foi esse momento normalmente quando você vai viajar você chega em qualquer país você já sabe qual é qual é a direção que você tem que ir você já tem ou um hotel ou tem a casa de um amigo ou tem agora imagina o pessoal vir lá do outro lado eu falo o inglês quando cheguei na Coreia primeira vez primeira vez que estava viajando cheguei meu Deus e agora o que eu faço para onde que eu vou o que eu tenho que fazer aqui aí a pessoa perguntando porque passou lá na imigração aí a pessoa perguntando eu entendi que era perguntando onde que eu ia onde que eu ia ficar aí eu postava para o Adel postava assim para a igreja e falava reverendo boom reverendo boom não sabia falar igreja não sabia falar nada eu fiquei tentava falar alguma coisa assim para eles inventarem que era da igreja da educação que eles estavam indo para a igreja de educação mas você imagina para aquelas pessoas quando chegou aqui não tinha nenhum fundamento não tinha igreja de Santa Mara não tinha igreja central não tinha não tinha nada e aí como é que você começa a partir do zero como é que você começa a anunciar para o brasileiro para o mundo acerca do zero entre os pais aonde você vai se estabelecer eu só não preciso ir muito longe por exemplo mesmo minha mãe quando ela conheceu o movimento de unificação ela conta que na época do quebra foi em 81 então não podia mais falar que você era de igreja de unificação não você era inchado então lembro daquela época que eles fizeram pastor se não me lembro foi pastoronas então pegou colocou cada um o monstro falou cada um agora vai para uma cidade vai para uma cidade começa a restaurar aluno uma casa fica quietinho por enquanto porque não pode não podia falar dos outros pais e lá você estabelece depois você estabelece uma missão você estabelece isso aquilo e na outra ela conta que chegou lá para uma cidade desceu na roloviária e ficou e agora para onde eu vou tinha uma caixinha daquelas bolachinhas na antiga que o pessoal vendeu de Pirabel não sei quem conhece para quem não conhece pessoal é como se fosse um wafer pequenininho então pegaram aquele wafer vendeu aquela caixinha foi lá comprou uma azul nessa estava bebendo passando de casa em casa conheceu uma senhora e a senhora começou a perguntar e ela falou fica aqui na minha casa encontrou a primeira a primeira direção e a partir dali restaurando começou a pagar alugou uma casinha depois alugou um local que seria a igreja mobiliou a igreja lá e estabeleceu estabeleceu a opção então observa o caminho dos pioneiros realmente travar o caminho dos pioneiros realmente cursar então isso caiu o caminho também ao espírito que nós precisamos também readquirir nós precisamos recuperar olha lá como eu já descobri o reverendo 1 e ele não é uma pessoa que pode ser julgado por olhos físicos mas é um mestre ao qual deveríamos simplesmente assistir e adorar devemos ser felizes por poder vê-lo diretamente receber seus ensinamentos e orientações para que vocês não sofram a dor do arrependimento no futuro limpe seus corações e saia de seus pequenos erros estudem o reverendo 1 será difícil julgá-lo com a sua mente mesmo que você o analise longamente mas aqueles que fizerem esforços dirigentes para entendê-lo aí será concedida uma chance de dar assistência a ele esta é a esperança ardente que eu Santo Agostinho trago em meu coração não percebe né parte que chama atenção aqui é assim saio desse pequeno desse pequeno mundo onde só existe o que? onde só existe o eu onde só existe a minha vontade onde só existe o meu ponto meu ponto de vista há para o leque para você poder apoiar para você poder ajudar para você realmente poder assistir os herdeiros pais se realmente fizermos por onde então com certeza nos chegará a chance de poder apoiar de poder assistir aos herdeiros pais enquanto estão ainda estão ainda sobre a terra então lá assistam os herdeiros pais durante a minha vida na terra eu entendia a existência de Deus e seu valor depois do meu despertar eu quase nunca procurei direções individuais ou vivi uma vida individual eu passei o resto da minha vida com a determinação viver para Deus isso não é motivo para eu lamentar o meu desconhecimento do valor dos herdeiros pais enquanto vivia na terra porque eu não estava vivendo na época para ser beneficiado com o mérito da idade de servir os herdeiros pais todavia se eu pudesse renascer e servir na terra os pais do céu e da terra por um mês ou mesmo por um dia e então retornar para o mundo espiritual eu poderia viver aqui com muito mais orgulho então observe pessoal hoje nós temos uma graça que nenhuma outra pessoa que já está no mundo espiritual vai ter e que provavelmente aquelas pessoas mais jovens que estão chegando agora para a terra jamais também vão poder experimentar a graça que nós que nós estamos tendo que graça é essa é a graça de poder que a minha vida coincidiu com a época que os herdeiros pais com a época que o Messias estava na terra quem vai poder dizer isso aqui no futuro como diz são cegos são cegos surdos e mudos Jesus ele falava assim o próprio Jesus ele falava para os líderes dos judaísmos como pode um cego guiar guiar outro cego porventura se houver ali um buraco vai todo mundo cair dentro do buraco não tem como então observe que aquelas pessoas que estão engrandecidas pelos seus eus por ter grande conhecimento por ter grande posição social por ter dinheiro por ter isso por ter aquilo muitas vezes são aquelas pessoas que não não preciso de mais não preciso de mais nada estão desprezando aquilo que é mais que é mais importante observe que da perspectiva do mérito que nós recebemos isso também pode ser uma coisa sobre a qual poderemos receber também acusação porque observe que lógico não é aquilo que ele quer passar Santo Agostinho quer passar mas nós percebemos que as pessoas poderão falar o seguinte olha eu não vivi na época do Messias realmente eu não tive a graça mas você viveu e o que você fez qual foi o resultado qual é o saldo que você traz da sua vida qual é o saldo que você traz por ter convivido neste momento também que o Messias estava na terra observe também realmente é uma faca de dois de dois gumes também mas vamos mais qual será qual será o seu legado para o mundo espiritual o que você vai levar para o mundo espiritual pessoal imagine faça uma reflexão feche o olho se você morresse hoje o que você levaria para o mundo espiritual o que você deixaria para as pessoas qual seria o seu legado sobre a terra hoje reflita imagine pessoal será que tem muita coisa para ficar será que dá para encher um caderno de dez matéria e duzentas folhas ou será que aquilo que eu fiz será que aquilo que eu vivi realmente não é algo que dê por exemplo as futuras gerações das próximas gerações se orgulharem de acordo com a auto-reflexão que cada um faz aqui neste momento repense o seu modo de vida no tempo que você ainda está com vida no que eu posso fazer mais o que eu posso realmente fazer para que as futuras gerações possam se orgulhar da vida que eu tive enquanto eu estava na terra em nosso tempo de vida na terra estamos preparando nossa casa para o mundo espiritual eu lembro quando eu era criança meu pai uma vez deu um sermãozinho e falava assim olha pessoal cada atitude que você faz na terra é um tijolinho que você está mandando lá para a sua casa no mundo espiritual ele falava assim olha de acordo com a sua atitude você manda um tijolo de barro às vezes você manda um tijolo de cimento às vezes você manda um material de primeira você manda um material de segunda de acordo com aquilo que você que você faz então eu pergunto como será será que já conseguimos comprar todo o material para fazer nossa casa no mundo espiritual como que vocês querem sua casa como que será nossa casa olha lá nós seres humanos vivemos na terra por um curto período de tempo depois nós nos mudamos para o mundo espiritual para a vida eterna bem poucas pessoas se satisfazem com uma vida medíocre na terra por isso a maioria delas trabalha duro para melhorar suas vidas como se fossem viver na terra para sempre se tais pessoas morressem de repente totalmente despreparadas elas não encontrariam lugar para ficar no mundo espiritual e passariam a viver como mendigos então observe pessoal olha essas palavras quando nós pensamos em nosso curso de vida na terra muitas vezes é natural que para um jovem o jovem ele quer conquistar o que? a partir do momento que ele alcança a maioridade ele passa vamos dizer assim a ser dono do próprio nariz então ele quer começar o que ele quer agora eu quero ter um carro eu quero ter uma casa eu quero constituir uma família eu quero ter isso eu quero ter aquilo eu quero comprar uma casa de campo eu quero ter uma uma casa na praia eu quero ter isso eu quero ter mais não sei o que eu quero viajar eu quero observe que muitas vezes se centraliza apenas em coisas externas e para alcançar isto se a pessoa levar uma vida medíocre na terra será que durante seu tempo de vida será que ela consegue alcançar essas coisas? para por exemplo eu quero ter uma casa na praia um exemplo quanto que eu preciso trabalhar mais? tem que se esforçar mais? a pessoa vai se esforçar ali muitas vezes um emprego a mais por 5, 10, 15, 20, 30 anos para conseguir alcançar esse sonho então se a pessoa levar uma vida vamos pensar assim uma vida vagando sem direção sem objetivo ela vai alcançar esses objetivos? não é sábio observe que é exatamente aquilo que Santo Agostinho está falando muitas vezes as pessoas levam vidas na terra buscando apenas essa satisfação terrena essa satisfação satisfação mundana de poder ter uma casa aqui uma casa ali uma fazenda isso, aquilo aquilo, aquele outro e esquecem-se do principal então ele coloca que observe que essa pessoa muitas vezes que trabalhou intensamente na terra para ter casa para ter carro para ter iate para ter aquilo aquele outro se morre e de repente pode chegar no mundo espiritual e não ter nada e não ter nada por quê? porque não estava atento aquilo que era o mais era o mais importante observe como falamos já pessoal nossa morada aqui nesta terra ela é passageira você vê por acaso o inquilino fazendo reforma em casa de aluguel construindo um andar para cima fazendo jardim fazendo piscina em casa alugada você vê o inquilino fazendo isso? já viu o senhor Cardoso algum inquilino fazendo isso? mas é pouco não é muita gente que vai mas observe será que o inquilino aquele que loca a casa vai fazer piscina na casa do dono? não faz destrói pelo contrário só destrói só arrebenta a casa então observe pessoal essa casa que nós estamos aqui hoje que é aquilo que nós chamamos de nosso corpo é uma casa também o que? é uma casa alocada ela vai ser para sempre? o que não significa dizer que eu não tenho que cuidar porque essa casa aqui ela tem um dono e é de quem? é de Deus essa casa eu tenho que cuidar dessa casa também mas observe que eu tenho que me focar aonde? qual casa? naquela que é a minha casa? aquela que vai ser a minha casa eterna que é a casa aonde? que é a casa no mundo? no mundo espiritual mas olha lá livro de 2 Coríntios capítulo 5 versículo 1 a 3 diz assim estamos certos de que se essa nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída temos da parte de Deus um edifício uma casa eterna nos céus não construída por mãos humanas enquanto estivermos morando nessa tenda gememos almejando ser revestidos da nossa morada celestial porquanto se de verdade estivermos vestidos não seremos surpreendidos sem sem roupa olha a analogia interessante dessas palavras da apóstola Paulo então observem nós temos sempre que estar atentos para não sermos pegados ali sobre a vida não sermos pegados de surpresa pessoal quem é que tem absoluta certeza que permanece mais um dia nessa terra quem pode ter absoluta certeza disso olha eu quero ter certeza eu quero acreditar eu tenho fé eu acredito que eu permaneço mas certeza certeza quem pode dar ninguém pode dar só Deus e olha que tem coisa que nem Deus pode interferir de acordo também com a nossa própria situação então observe que a forma correta de se pensar de se viver devemos sempre estar atentos devemos sempre estar preparados para que se for hoje o dia hoje eu posso sair olha realmente hoje eu posso ir sem nenhum sem nenhum medo lembro o último sermão que meu pai deu aqui em Santa Mara e naquele último sermão ele falava da experiência que ele teve lá no hospital quando ficou internado e da conversa particular que ele teve ali com Deus ele falava assim olha eu conversei com Deus naquele momento falei olha se eu for agora eu posso ir sem nenhum sem nenhum problema porque eu levei a vida assim 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 assado ele falava assim que ele estava partindo para a vida ou para a morte apenas com o que hospital os pertences que ele tinha era o que era uma toalha uma peça íntima escova de dente um sabonete com isso ele ia enfrentar a vida ou ia enfrentar ia enfrentar a morte nada mais assim também observe pessoal que a nossa nossa própria nossa própria realidade sejamos sejamos sensatos em nosso tempo de vida na terra quando chegamos ao nosso destino final depois da longa jornada sentimos-nos aliviados desfazemos as malas e nos acalmamos mas se a jornada ainda não acabou não conseguiremos desfazer as malas nem relaxar nossas mentes e corpos o mundo espiritual é o destino final da vida humana um ninho para construirmos nossa vida eterna porém se o seu lugar de assentamento o lar eterno não estiver preparado o que você fará? você precisa saber que deve construir seu lar eterno enquanto ainda está na terra e não quando chegar ao mundo espiritual então observe que a jornada ela só termina quando a gente pode desfazer as malas quando chegamos em nossa casa mas se não tem essa casa ainda dá para desfazer as malas? eu lembro uma vez eu estava na Argentina no STF no Seminário de 40 Dias e de lá nós saímos tivemos que seguir para o Paraguai antes de chegar fomos para o Paraguai e para o Paraguai depois eu ia voltar para o Brasil mas antes de voltar para o Brasil nós fomos no Chaco, Paraguai o Chaco é a divisa é um local onde é indígena e aí eu lembro que eu levei a mala porque o pessoal falaram olha você não vai depois do Chaco você não vai voltar para a Assunção que era a capital do Paraguai para a igreja você já vai voltar direto para o Brasil então fui com aquela mala imagina ir para o meio do mato se levando mala pessoal meu Deus que inferno foi aquilo pegar barco pegar balsa pegar isso todo mundo só com a sua mochilinha e eu carregando aquele tramboio aquela mala enorme e depois meu Deus não podia desfazer mala onde guarda onde coloca isso e vendeu acabou tudo então observe pessoal tem que reagir vai lá lá é mais importante então observe pessoal que a gente só vai poder realmente repousar no momento que realmente chegarmos na nossa casa que tudo ali estiver estiver pronto enquanto não tivermos nessa cumprirmos essa porção de responsabilidade quanto estamos na terra não estaremos aptos a descansar a entrarmos no reino dos céus no plano espiritual diz lá no livro de Mateus capítulo 7 versículo 24 a 27 todo aquele pois que escuta estas minhas palavras e as pratica assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua a sua queda não me serve paralelamente essa parábola que Jesus Jesus fala aqui como estamos preparando a nossa morada será que estamos preparando a nossa morada de qualquer jeito essa semana eu vi uma não lembro onde é que foi não sei se foi em Mauá onde foi que caiu um sobrado não sei se alguém chegou a ver essa reportagem foi em Mauá você lembra se foi em Mauá não foi em Mauá então eu lembro que eu vi lá e falei meu Deus que desespero eu olhei aquele negócio aquela casa tombando aquele sobrado tombando meu Deus do céu o coração ficou ali aflito e muitas vezes eu imagino eu fico imaginando até mesmo a situação física dos prédios será que a estrutura foi bem feita será que a gente fica aquela aflição ali no coração fica eu estou tentando fazer tudo da melhor forma estou tentando cuidar estou tentando mas será que a base ela foi bem feita analogamente falando isso também pessoal observe que lá no plano espiritual como será que é a base como será que é a estrutura que nós estamos preparando para a nossa vida eterna será que nós estamos edificando a nossa casa sobre a areia será que a gente está edificando nossa casa sobre a rocha onde está o meu coração está onde está é a pergunta está na questão externa ou será que está no interno está na carne ou está no espírito não é a questão que realmente nós precisamos trazer para a nossa reflexão pessoal pensando nisso essa tábua da cigarra e da formiga o pessoal conhece essa tábua não conhece eu ouvi falar da tábua da cigarra da formiga qual que é essa tábua olha lá a formiga está fazendo o que ela sempre está trabalhando cansada suando e a cigarra ela faz o que o tempo inteiro cantar o tempo inteiro cantando cantando a viola cantando a viola curtindo a vida olha que interessante essa tábua sejamos sensatos em nosso tempo de vida na terra era uma vez uma cigarra que iria saltitando e cantando pelo bosque sem se preocupar com o futuro esbatando numa formiguinha que carregava uma folha pesada perguntou ei formiguinha pra que você trabalha o verão é para a gente aproveitar o verão é para a gente se divertir vamos pro dia vida a formiga falou não, não, não nós formigas não temos tempo para a diversão é preciso trabalhar agora para guardar comida para o inverno durante o verão a cigarra continuou se divertindo passeando foi todo bosque quando tinha fome era só pegar uma folha que comer um belo dia passou de novo perto da formiguinha carregando outra folha pesada e acabou a formiguinha lá então a cigarra aconselhou desde esse trabalho para as outras vamos divertir vamos formiguinha vamos cantar vamos dançar não a formiguinha gostou da sujeção ela resolveu ver a vida que a cigarra levada ficou encantada resolveu também viver com a sua com a sua vida ela foi influenciada ela devia influenciar ela foi influenciada o que aconteceu? mas no dia seguinte apareceu a rainha do formigueiro a mãe e ao ver ela se divertindo olhou feia para ela e olhou que voltasse ao trabalho tinha terminado a vidinha boa a rainha do formigueiro falou então para a cigarra se não lhe dá de vida no inverno você não há de se arrepender a cigarra vai passar fome vai passar fome um frio a cigarra nem ligou fez uma referência para a rainha como um dovo o inverno ainda está longe querido aí tirou saco e o inverno vai demorar chegar estou preocupado com isso agora agora eu quero é viver a minha vida agora eu quero é aproveitar agora eu quero é dançar eu quero é cantar eu quero é beber eu quero comer eu quero fazer aquilo que a vida que a vida me der e o que aconteceu pessoal para a cigarra o que importava era aproveitar a vida aproveitar o hoje sem pensar no amanhã para que consumir um abrigo para que armazenar alimento pura perda de tempo certo dia o inverno chegou e a cigarra começou a tirar de frio sentia seu corpo gelado e não tinha o que comer desesperada ela foi bater na casa da formiga e abrindo a porta a formiga viu na sua frente a cigarra quase morta de frio puxou para dentro a casalhão e deu-lhe uma sopa bem quente deliciosa naquela hora apareceu a rainha das formigas que disse a cigarra no mundo das formigas todos trabalham e se você quiser ficar conosco cumpra seu dever toque e cante para nós para a cigarra e para as formigas aquele for o inverno mais feliz de suas vidas então observe pessoal a moral da história cada um dentro daquilo que lhe compete precisa cumprir a sua responsabilidade tem para uma responsabilidade pode ser de cantar para outra de trabalhar para outra de falar mas cada um dentro daquilo que lhe compete precisa cumprir a sua parte precisa cumprir a sua versão de responsabilidade para cumprir então de certa forma o modo como você vive sua vida na terra vai determinar se você terá um palácio ou uma choupana no mundo espiritual pode haver pessoas que não terão nem mesmo uma choupana ou um pequeno pedaço de terra no mundo espiritual você entende o que isso significa? se você viveu somente para o seu benefício individual ninguém vai preparar um lugar para você aqui na terra as pessoas pobres conseguem viver de caridade e da ajuda dos vizinhos aqui porém ninguém vai ter piedade ou ajudar você porque todo o seu coração vai estar à mostra perante todos mesmo que você tente encobri-lo de todas as formas diferentes observe pessoal que na terra muitas pessoas podem viver de caridade podem viver da ajuda dos outros mas no mundo espiritual isso é um pouco diferente porque na terra muitas vezes a gente ajuda porque o nosso coração sente o que? sente tristeza sente que Deus deu uma condição melhor então nós podemos apoiar nós podemos ajudar agora no mundo espiritual o coração de cada um vai estar ali vai estar ali a vista de todas as pessoas esses dias atrás eu vi um vídeo que até o pessoal pode procurar procura depois no youtube quanto um mendigo ganha aí mostrava lá até mostrei para assistir mostrei para mais algumas pessoas não lembro quem foi mais que viu e aí mostrava lá ele caçoando do pessoal vocês acham que eu ganho pouco? e começou a falar assim pessoal o farol ele fecha a cada 30 segundos cada vez que eu passo um me dá 5 centavos outro me dá 10 centavos ele começa a fazer as contas lá digamos que eu ganhe 15 centavos por farol 30 segundos a cada 30 segundos eu ganho 30 centavos começa a fazer a multiplicação dá para tirar em torno de quase 4 mil reais por mês você ganha isso? começa a tirar caçoada para o pessoal olha eu já coloco sou até empreendedor já até coloquei gente para trabalhar para mim para pedir ele começa a brincar assim mas lógico não é a realidade de todo mundo tem realmente pessoas ali que passam realmente dificuldades mas o que ele quer demonstrar exatamente esse espírito malandro esse espírito muitas vezes o brasileiro tem é uma questão até de certa forma até meio que cultural do brasileiro então observe pessoal que lá no mundo espiritual essas situações elas vão ficar as claras qualquer um vai poder vai poder ver então não há como você enganar não há como você utilizar-se dessa malandragem ou fazer aquele aquele olho do gatinho do gatinho com dó que vai chorar que aí todo mundo ai coitadinho isso não dá para fazer no plano espiritual então ou temos bons resultados ou não temos resultados ou nos preocupamos com a nossa vida eterna ou depois iremos nos arrepender espero pessoal que essas palavras de hoje possam trazer inspiração possam trazer especialmente reflexão para que possamos caminhar da melhor forma possível assim herdar um bom o reino dos céus no plano espiritual vamos se achar nossos olhos para que possamos então encerrar nosso irmão dominical bom dia nossos preciosos e amados pais testiais meu Deus agradecidos somos a voz por mais esta manhã podemos podermos estar reunidos em tua casa a recebemos pai essas palavras por favor meu Deus queremos pedir profundamente a ti para que ilumine nossas vidas para que permita pai que possamos levar nossa vida da melhor forma possível de forma que possamos honrar de forma que possamos glorificar sempre para se exaltar a tua vontade pai permita que durante nosso tempo de vida possamos para se exaltar as pessoas que realizem tua vontade dessa forma possamos receber o devido garladão no plano espiritual quando deixarmos para se exaltar nossa existência física olha por todos nossos irmãos e irmãs acompanhe o decorrer de mais semana que se inicia isso pai é que nós te oramos relatamos e agradecemos eu oro em nome dos pais e os céus da terra e o meu próprio nome em nome de Noor Almeida e de Amando Belenino Vaz membros de uma família abençoada central da bênção adiós vamos dar uma salva de palmas aos pais celestiais gostaria de passar pessoal alguns avisos aos irmãos e irmãs primeiro aviso na verdade isso aqui eu nem coloquei nem preparei porque chegou ontem era mais nove horas da noite não deu nem tempo de estar compartilhando aqui com os irmãos e irmãs acerca desta situação pessoal o que acontece onde nós recebemos uma ligação do pastor Odair referente a uma mesa de oferta que a gente vai precisar realizar aqui em Santo Amaro na próxima quinta-feira agora já está tudo em cima eu não tenho ainda informações para dizer que eu não tenho informações o que eu recebi de informação é isso daqui só que como vocês podem ver está tudo em coreano então não tem muito como explicar para os irmãos como tem que fazer ou de que forma tem que fazer eu estou esperando chegar ainda a tradução desse material mas foi o que eles me passaram acerca do que é a direção está toda aqui eu só não sei ainda o que é porém como falei nós teremos que fazer aí uma uma mesa uma mesa de oferta em comemoração a ascensão do Verde do Pai aniversário de ascensão do Verde do Pai então pelo que nos foi informado por enquanto ainda temos que fazer vai ser um pouco diferente das mesas tradicionais tem algumas até observações vão ter que ser tomadas com relação a flor que só pode ser lírio e rosa a foto não pode ser essa foto tem que ser uma outra foto a gente vai ter que revelar então tudo que chegou está muito em cima ainda mas de antemão como falei eu não sei ainda exatamente tudo que vai acontecer e como vai acontecer estou esperando chegar as informações mas já estou passando pelo menos para que os irmãos saibam que a princípio vai ser realizada na quinta-feira não tenho certeza acerca do horário também pelo que pelo que eu entendi vai ser transmitido junto também para a Coreia então ao redor do mundo inteiro a gente vai estar fazendo isso assim como aquele rali com a verdeira mãe parece que vai ser algo similar só que eu também ainda não tenho as informações para conseguir passar para os irmãos de qualquer forma diante de irmãos já transmito essa informação que vamos nós vamos realizar isso só não sei como ainda os detalhes mas sim que receber então vou estar compartilhando as informações tanto no facebook quanto também lá no no whatsapp nos grupos de whatsapp que os irmãos possam saber aí como vamos proceder ok também pessoal chegou um comunicado do presidente corte isso daqui chegou eu já compartilhei no próprio dia que chegou mas novamente ratifico aqui no sermão então a partir de amanhã sexta-feira dia 28 de agosto até dia 30 domingo vamos fazer mais uma vez a campanha de 400 venerações como esta é a segunda vez não vou explicar detalhes mas o conceito e maneira para fazer a condição são os mesmos do andar anterior estou sentindo necessidade de certo padrão de investimento de condição para esta finalidade então vamos fazer essa condição juntamente com o investimento na oração para os assuntos Apolinário Receita Federal e Antônio Augusto muito obrigado pela grande dedicação vamos vencer juntos a dificuldade dos problemas legais do Brasil presidente Coite então se algum irmão eventualmente não iniciou ou quer iniciar pode fazer hoje pode fazer hoje a única coisa que eu preciso é que o pessoal relate o que vai fazer por exemplo vou fazer 400 eu não posso fazer mas vou fazer 120 por exemplo então preciso que relate para que eu possa mandar nessa compilação essa informação para a sede para juntar no relatório nacional dessa condição ok chegou também um segundo comunicado isso daqui já chegou no sábado também compartilhei com os irmãos então a todos os irmãos e irmãs do Brasil por favor fazer oração com profundo arrependimento com lágrimas sobre os problemas de Caim e Abel Adão e Eve dinheiro público no projeto de jardim que permitiram Satanás fazer o que está fazendo agora através dos problemas legais incluindo todos aqueles que não estavam no projeto de jardim devem arrepender com muitas lágrimas por causa do pecado coletivo sem lágrimas de arrependimento não vai abrir o caminho para resolver esses problemas mesmo aqueles que não estavam no projeto de jardim naquela época todos devem fazer oração muito seriamente com arrependimento representando o Brasil perante os pais celestiais e os herederos pais temos que conseguir um profundo arrependimento nacional sobre as brigas desúdio acusação desunião etc também pelos problemas de queda e pecado de dinheiro público quando conseguimos fazer esta oração de arrependimento com muitas lágrimas os caminhos vão se abrir para resolver os problemas e assim o Brasil entrará em outro nível da providência com grande esperança então foi uma outra mensagem que o presidente Cujo também passou durante essa semana então passa aí para os irmãos e irmãs não temos também informações detalhadas sobre o que está acontecendo como está acontecendo mas essa direção compartilhamos com os irmãos e irmãs também pessoal gostaria de estar informando novamente da retomada das atividades aqui na Igreja de Santo Amaro então a gente comunica com os irmãos que desde o dia 17 de agosto a gente retomou as atividades da Secretaria da Igreja de Santo Amaro sendo assim de segunda aquela de segunda a sexta mas está um errinho é de segunda a quinta pessoal então de segunda a quinta a Secretaria está funcionando das sete e meia da manhã ao meio dia e depois à tarde das treze às dezessete horas de segunda a quinta e domingo então pessoal que eventualmente precisar de alguma coisa então estamos informando aqui os horários de funcionamento aqui da Secretaria também novamente ratificamos a questão de dízimos e oferta muitos irmãos questionaram agora começou o sermão como é que eu faço com a questão de dízimo e oferta pessoal independe se a pessoa pode estar trazendo aqui diretamente pode deixar lá na Secretaria ou quem preferir fazer via conta depósito bancário ou quem precisa por exemplo a minha conta é do São Mandela a conta da igreja é Itaú tem que pagar a dó tem que pagar até pede para a gente faz um boleto também a gente emite o boleto o pessoal também paga o boleto não tem custo nenhum ou também entrega aqui antecipada desculpa presencial desde que tenha comunicação com o pessoal da Secretaria para que tenha alguém disponível para estar recebendo ok novamente também convido os irmãos para as nossas reuniões via internet então todas segundas quartas sextas-feiras às nove horas estamos realizando nosso estudo do princípio divino quem quiser participar seja bem-vindo já estamos no nosso vamos entrar agora no nosso 61º estudo 61 61 conferência a gente já estudou ainda falta ainda pelo menos mais umas 30 para a gente conseguir concluir aí o princípio então os irmãos que quiserem ainda estar acompanhando sejam sejam bem-vindos novamente também a transmissão do sermão via internet exclusivamente hoje esperamos que solucione o problema com a internet para que no próximo domingo a gente já tenha novamente a transmissão ao vivo entretanto independente de estarmos ao vivo ou não assim que termina o sermão eu já pego o arquivo do computador e já vou subir também para o youtube lá do outro lado que a internet está funcionando ok também eu queria pedir fazer alguns pedidos de oração a alguns irmãos dentre os quais eu queria pedir os irmãos que estejam lembrando do missionário lá de Tapestrica da Serra o senhor Francisco o senhor Francisco sobrinho então está em uma situação de saúde delicada para quem não sabe ele sofre de leucemia já há algum tempo e nesses últimos dias acabou ficando internado por suspeita de covid estava com uma grite bem forte bastante tosse então fizeram exames graças a Deus não foi encontrado covid teve auto pelo que me informaram está em casa mas ainda demanda cuidados certos cuidados e atenção então peço irmãos que suas orações estejam lembrando pelo seu Francisco também pela nossa irmã dona Cremilda Penaforte então ela também é irmã da família Penaforte tem a Terezinha Vanilza Vanessa e mais outras irmãs então ela também está sofrendo uma situação delicada de saúde já vai precisar fazer agora uma cirurgia esses últimos dias estão passando bastante dificuldade inclusive perigo de morte literalmente por questão de não estar conseguindo comer não sei exatamente parece que uma hérnia pegou parte não sei se da larínge o que foi e isso impede que ela consiga ingerir os alimentos só coisa líquida em quantidade mínima então perdeu muito peso então os médicos falaram que ela vai ter que passar por um procedimento cirúrgico só para o pessoal ter ideia a última informação que eu recebi ela estava com 44 quilos está bem diferente da foto que nós temos aqui compartilhando com os irmãos também pela dona Cida esposa do seu Dino do falecido senhor Dino ela também sofre de Alzheimer também teve esses dias atrás teve uma situação de provavelmente seria o início de um infarto já foi reconduzida para casa então peço irmãos que suas orações também estejam lembrando para nossa irmã dona Cida também para nossa irmã dona Ruth também para o seu estado de saúde peço irmãos que suas orações vamos orar também para de alguma forma Deus possa estar intercedendo para que ela possa estar recobrando sua saúde possa superá-la sofre doença do coração bastante tempo já fez diversas cirurgias então peço irmãos e irmãs que suas orações lembrem para que ela possa rapidamente superar essa presente situação ok vamos ver então nosso informativo semanal para nós se atentar às informações últimas informações globais agora para minha luz por gentileza olá bem-vindos às notícias globais de Odeon o resumo semanal do Tchonegook estamos a uma semana de comemorar o oitavo aniversário de San Juan da Ascensão do Veradeiro Pai vamos lembrar que o sonho do Veradeiro Pai era viver pelo menos um dia no Tchonegook esta semana trazemos a vocês um especial sobre as vitórias da África Celestial da Visão 2020 e a determinação de repetir este evento na Visão 2027 vamos compartilhar então aquela série de eventos que tornaram o impossível possível e esperamos que todos vocês herdem esse espírito de otimismo e positividade vamos acompanhar a providência começou na África em 1975 ano em que os missionários americanos alemães e japoneses foram enviados para 127 países graças ao sacrifício e devoção dos primeiros missionários em meio ao calor sufocante doenças endêmicas perseguição e até mesmo o martírio os ensinamentos e o amor dos verdadeiros pais criaram raízes na região e hoje o continente africano em resposta a tantos esforços tornou-se uma terra de bênçãos com um despertar de pessoas justas que influenciam suas nações eu vi as pessoas certas que Deus preparou para este tempo testemunho o fundamento externo e treinamento da liderança trabalhando sobre o modelo da verdadeira mãe para o estabelecimento do Tone Group líderes religiosos e políticos justos preparados por Deus vieram à luz resultando em uma grande providência na África eu não sou um orador formal eu falo com o coração esse é o trabalho da verdadeira mãe que está unindo todas as religiões estou honrado e animado por estar aqui hoje hospedando a verdadeira mãe a filha unigênita aqui na África do Sul esse dia será lembrado eternamente não será esquecido em 2018 pela primeira vez uma de nossas cúpulas mundiais foi patrocinada pelo presidente em exercício de um país que reuniu representantes e líderes de 54 países e um fundamento de importantes líderes religiosos que espalharam o evangelho dos verdadeiros pais acelerando a providência da restauração de uma nação agradeço a Dorhak Djaram por seu esforço para realizar a paz universal ela nos trouxe palavras de esperança para um continente africano e experimentou muita dor e sofrimento por vários séculos de conflitos de guerra e de fléu eu acredito em uma nova África eu acredito em uma África de progresso especialmente o eco da oração fervorosa da verdadeira mãe para libertar e abençoar uma África atormentada pela dor e tristeza ressoou por todo o continente mudando completamente o ambiente espiritual do território querido Deus pai e mãe celestial não se esqueça deste povo africano eu oro para que a África possa realizar seu sonho de uma grande família humana unida eu oro em nome dos seus pais para que você possa libertá-los e colaborar positivamente na construção de um mundo pleno de harmonia e unidade a grande marcha do Rali da Esperança não teve trégua em 2019 a verdadeira mãe oficiando a benção de 100 mil casais na África do Sul abraçou 5 milhões de cristãos ao conceder a placa e a bandeira de nossa instituição a Igreja da Revelação de Deus promovendo a assinatura de um memorando de entendimento sobre o projeto África Celestial entre o governo de Santo Tomé e a UPF ela pôde ofertar a Deus uma cúpula uma benção e um festival para 40 mil jovens eventos que foram todos patrocinados pelo presidente do país o projeto da África Celestial foi iniciado pela cofundadora da Federação para a Paz Universal a mãe da paz Dr. Hak Djaran este tema é baseado na visão dos chefes de Estado e do governo africanos não tenho dúvidas de que o século XXI será africano no Níger onde se realizou uma benção e cúpula patrocinada pelo Estado foi assinado um acordo entre a União Africana que reúne os 54 estados do continente e a CDAO que reúne 15 países da África Ocidental o G5 Sahel e claro a Federação para a Paz Universal na África do Sul onde foi celebrada uma benção que foi de fato a pedra angular da restauração continental a verdadeira mãe espergiu água benta sobre dignatários líderes religiosos e reis de 54 países além de 200 mil bençãos uma oferta que lhe permitiu anunciar o continente celestial os herdeiros pais proclamam neste dia a África celestial pois através desta benção Deus estará eternamente com os homens e mulheres de bondade de 54 países na África a nova África de rio que deus mull seno amida de acordo com a estratégia da Verdera Mãe para a visão 2027 Iremos melhorar substancialmente nossas bases no campo do testemunho em nossas atividades de Messias Tribal Celestial abençoando candidatos solteiros e treinando futuros líderes Vamos treinar líderes de jovens para assumir posições da liderança em fevereiro de 2023 planejamos ter todos líderes nacionais sendo membros da segunda geração Vamos expandir as atividades da Associação Internacional dos Jovens e Estudantes pela Paz Estamos empenhados para apoiar e contribuir para a reunificação da Coreia do Norte e do Sul com base no mundo celestial unificado até o ano de 2027 Com a África celestial somos profundamente gratos pelas conquistas da Verdera Mãe durante os últimos sete anos neste continente Nos comprometemos durante este novo curso de sete anos a trabalhar junto com a nossa amada Verdadeira Mãe com fé absoluta amor absoluto e obediência absoluta para cumprir nossa responsabilidade de estabelecer firmemente o Kishaniloguk Como membros da Comunidade Sagrada dos Pais Celestiais vamos expandir nosso fundamento para honrar nossa querida Verdadeira Mãe a Filha Unigênita de Todo-Poderoso a Mãe Celestial Obrigado Verdadeira Mãe Nós te amamos A África Celestial iluminará o caminho para a vitória da visão 2027 por um mundo celestial unificado no qual o sonho de uma grande família humana sobre Deus será realizado Vejamos agora as novidades que chegam das missões Na Bolívia da América Latina Celestial a UPF realizou uma reunião de relatório sobre a vitória do Rali da Esperança Neste país onde 35 meios de comunicação transmitiram o Rali para um milhão de telespectadores a UPF realizou uma reunião de relatório online no qual participaram oito legisladores nacionais líderes políticos e representantes da mídia bem como 180 embaixadores da paz Este encontro também foi transmitido por três meios de comunicação Um comunicador com uma longa carreira local e internacional expressou sua admiração por este evento inédito e destacou o trabalho da verdadeira mãe e se referiu a Coreia do Sul como a semente para a paz mundial Também estava presente Tom McDevitt do Ashton Times falando sobre a importância do Rali Em 16 de agosto de 2020 a UPF emitiu um comunicado pedindo a pacificação do povo da Costa do Marfim após os atos sangrentos de violência ocorridos no dia 12, 13 e 14 de agosto foi uma oportunidade para a UPF apresentar suas condolências para as famílias que estavam em luto desejar aos feridos uma rápida recuperação O comunicado foi transmitido pela Rádio RTI 2 na segunda-feira de 7 de agosto para levar a mensagem ao público Por outro lado também na Costa do Marfim dois seminários de sete dias sobre o princípio divino aconteceram em duas tribos de Messias Tribais Celestiais Um bom número de 40 participantes entrará em um seminário de 21 dias inspirados a integrar a tradição celestial em suas vidas A Sub-Região 1 do Japão realizou uma assembleia para reunir os jovens Top Gun Seguindo o protocolo da Covid-19 contou com a participação presencial de 650 jovens e pela internet 3 mil pessoas Sob o slogan tirado da mensagem da verdadeira mãe pedindo para os jovens a serem a luz de rodeão que ilumina o amanhã os jovens concordaram em sua intenção de multiplicar o número de membros regulares por 10 após se renovarem por meio do discurso Rio John e as palavras dos líderes que transmitiram o otimismo de transformar este estado de crise e limitação em um estado de esperança Tendo repensado como segunda geração que é o que podemos fazer e o que devemos fazer sentimos que a partir de agora devemos preparar bem nossos corações e seguir adiante com entusiasmo para atender a verdadeira mãe na região da Ásia Pacífica uma sessão de testemunho online foi conduzida com 300 jovens estudantes de 14 países determinados a serem os protagonistas que trazem a luz e esperança ao mundo os alunos compartilharam palestras e testemunhos sobre a vida de fé a prática dos princípios um espaço de perguntas e respostas e momentos de auto-reflexão estimulados por este reencontro após o distanciamento causado pela precaução do covid-19 na Itália o Carpe organizou dois eventos no dia 9 deste mês uma caminhada de reflexão espiritual pelos Alpes e um concerto musical chamado Deixe o Sol Brilhar ocasiões que também serviram para compartilhar a visão dos verdadeiros pais o PIS TV irá transmitir ao vivo em sete idiomas os eventos que comemoraram o oitavo aniversário do São Há da Ascensão do Veragrupar no dia 4 de setembro às 10 horas da manhã na Coreia e no Brasil às 22 horas do dia 3 você poderá assistir a nossa transmissão ao vivo do site do PIS TV no aplicativo e também nas redes sociais Cacau Talk do Facebook isso é tudo por hoje obrigado por se juntar a nós e tenham uma ótima semana então na verdade esse evento que está sendo falado no dia 3 de setembro exatamente esse evento nós vamos nos pediram ontem então que preparasse a mesa de oferta nós vamos fazer provavelmente vai ser televisionado provavelmente não vai ser transmitido também para a Coreia assim como parece que 20 igrejas aqui da região da América Latina vão ter essa mesa de oferta vão ser transmitidas então alguns membros também serão admitidos nesse dia agora também não sei em termos de quantidade como que nós vamos fazer tudo a gente depende ainda de receber essas informações apesar disso tem aí uns circulares que nós já compartilhamos também nos grupos tanto deixa eu ver essa daqui é da são os eventos que estão lá disponíveis não vou ler aqui porque é bem grande também mas aqui os eventos vão ser realizados aqui no Brasil dia 3 quinta-feira às 10 horas da noite vai ser quando vai ser realizado mas são uma série uma série de eventos peço depois pessoal depois vejam lá também no facebook ou nos grupos de whatsapps para que possam se atentar aos detalhes circular também sobre uma bênção um cerimônio de bênção que será realizado nos próximos dias também chegou essa informação essa data de bênção seria agora para o dia 5 de setembro ou seja já essa semana tudo que chegou chegou muito rápido porém não será uma bênção para todos mas será uma bênção pelo menos pelo que eu entendi apenas para pessoas já que já estão casadas vai ser uma bênção de graça especial também mas apenas para pessoas casadas menos da primeira ou segunda segunda geração então depois se alguém tiver alguma situação mais detalhada pode nos procurar porque a gente pode tentar verificar os detalhes relacionados também com relação a esta bênção ok só dúvidas perguntas vamos ficar de café então para que possamos fazer o cântico das ofertas possamos então dar seguimento para o encerramento do nosso nosso sermão dominical agora entende sim pai eu entendi enfim o seu triste coração seu altar está vazio a oferta não chegou seu sofrimento é grande nem posso calcular porque ninguém pode entender seu triste coração agora entende de certo entende a sua imensa compaixão porque eu fui resgatado e voltei voltei a viver embora ao seu lado eu sinta ao seu sofrer prometo se preciso for morrer em seu lugar jurando eu irei jurando eu irei daqui para a frente vou mudar seguir pelo seu caminho pai sempre eu irei em frente ao seu altar me inclino a meditar sempre em de me sacrificar ele obedecer precisa de estar convidando a Lisiane para fazer a oração das ofertas bom dia irmãos e irmãs vamos orar bom dia preciosos amados pais celestiais verdadeiros pais de sua terra humanidade pai nesse momento estamos aqui na igreja de santa maria encerrando mais o sermão dominical convido o senhor pai para que só possa estar aqui presente gostaria de estar agradecendo pelas palavras que foram ditas que realmente possamos estar praticando e levando elas pelas nossas vidas obrigada por essa oportunidade de todos os irmãos e irmãs estarem aqui presentes também aqueles que não puderam vir por algum motivo que todos os dízimos e ofertas que aqui foram depositados que realmente eles possam estar ajudando de alguma maneira para vossa providência e é isso meu pai que eu gostaria de estar ofertando e agradecendo em meu nome Lisiane resgatria de segunda geração meu da família abençoada cedral pela benção adio pode ser Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça E tudo mais você Aleluia, aleluia Nem só de pão o homem viverás Mas de toda palavra Que procede da boca de Deus Aleluia, aleluia Que a bênção e a paz de Deus Acompanhe todos os nossos irmãos e irmãs No dia de mais de semana Deus os pais celestiais abençoe a todos Vamos complementar apenas com a breve inclinação Que Deus e Deus os pais só estão acompanhando No dia de mais de semana Bom dia a todos Música 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 Música